Ae, sabe aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher Ae, fica à vontade, a surtação tá liberada Plica lá, voltei, piranha, se derrete, querida 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Perdera essa mão na vinha safada, olha se liga com o barulho legal Você fudeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o ZW, gotando pra toa, bambu na vinha que tu possa bar Se você esticar um pouquinho, fode gostoso até o carnaval Taca por cena por cima, garota, trava xereca por cima no pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode cá por cima até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode cá por cima até chegar o carnaval Novinha, vem, novinha, vem Vem com a Zenénem, vem com a Zenénem Vem com a Zenénem, vem com a Zenénem A ticina a meter no chão, a ticina a meter no chão Então no chão Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco tô sentando pau, já trinta e um com sessenta de novo Já vinte e cinco tô sentando pau, já trinta e um com sessenta de novo Peração, rola via safada, olha se liga com barulha Você fudeu em 2017, vai fudeu de novo em 2018 Olha o ZW, botando pra toa, rola via que tu possa pôr Se você chicar um pouquinho, fode gostoso até o carnaval Taca por cima, por cima a garota, trava xerega por cima do pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Fode cá, porceta até chegar o carnaval Fode cá, porceta até chegar o carnaval Novinha, vem, novinha, vem Vem com a Zenê-Nem, vem com a Zenê-Nem Vem com a Zenê-Nem, vem com a Zenê-Nem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho